Oi gente, no vídeo de hoje finalmente é o dia de organizar meus armários, nossos armários. Pra quem não sabe, a gente tá morando aqui há dois meses, mais de dois meses sem armário, sem nenhum armário, só com uma cômoda, sem armário de cozinha, no quarto, na sala, nada. E assim, foi bem difícil. Finalmente esse dia chegou, e sério, eu tô muito feliz. O marceneiro veio ontem, começou a montar e terminou hoje. E saiu tal de uma ansiedade, que até lavar a bolsa eu fui pra ver se a ansiedade passava. E quem me conhece sabe que é a coisa que eu mais odeio fazer. Então assim, mas agora eu vou poder arrumar o armário. Eu amo arrumar o armário, principalmente os meus, obviamente. Aqui o que acontece? A única parte que vai ter roupa minha vai ser aqui. E aqui, uma parte daqui. E por quê? Eu preferi fazer assim, fazer menos armário, porque aqui são quatro quartos, né? Aqui são quatro quartos, né? Eu até poderia fazer um closet e tal, só que eu penso assim, quanto mais espaço você tem, mais coisa você vai acumular. E quando eu morava com minha mãe, eu tinha um armário com três portas e tinha bastante espaço. Quando eu casei, a gente foi pra um abatimento, que era menor o espaço. Um armário, o quarto, tudo. E a gente lidou bem com essa questão do armário. Então assim, eu pensei, nossa, não preciso de tanto armário assim. Essa quantidade tá boa. Eu quero tirar bastante coisas assim, que eu quero até fazer um Instagram pra vender as minhas roupas. Porque eu vestia 32, 34, tem muita roupa que nem cabe mais em mim. E, enfim, já tem quase três meses que eu nem peguei em mim roupa, então nem lembro direito. Então assim, eu vou começar organizando. O meu plano inicial era comprar cabide e botar todos os cabides iguais. Porque sempre eu tive um armário e ele outro. Mas é que a gente vai dividir o meio com o armário. No momento eu não vou trocar os cabides, os meus são rosas, os deles são transparentes. E vai ficar assim, porque a gente tem muita coisa ainda pra fazer. O quarto, a única coisa que está pronto é o armário. Falta cabeceira, cortina, tudo. E é isso. Bom, chega de falar e vamos lá com a gente. Ou melhor, comigo, né? Porque eu vou arrumar sozinha. Porque eu gosto também. Traz aquele pote que fica com a pele. A pessoa já começa destruindo ela. Então, gente, aqui vão ficar as roupas sociais do meu marido. E terno e blusa social. Aqui é a sapateira dele. Eu achei que ficou até... Dava pra ter mais um andar aqui. Mas tudo bem. Ah, essa porta aqui vai ser... Elas têm aquele amortecedor, né? Aqui também vai ser de meu marido. Vão ficar blusas, calças. Aqui vai ser com o auxiliado. Essa parte, ela é grande. Ela vai ser de nós dois. Né? E essa é a parte aqui. Vai ser linha de bolsa e de sapatos. Eu fiz cada pedaço exatamente o tamanho que eu queria. Então, eu medi a altura das minhas... Eu medi a altura das minhas sapatilhas, ternas, tudo. E deixei em casa. Vou até pegar o caderninho pra ver o que fica em cada lugar. Aí eu trouxe o paninho pra limpar. Mas... Aí tem esse vídeo reflecta aqui e aqui tem espelho, né? E essa aqui vai ser a minha parte. Eu coloquei esse puxador, que eu vou mostrar de pertinho. Ele... Tem gente que normalmente usa só um pedaço pra botar assim. Ele você compra por... Ele, a cada 3 metros de puxador, custa 60 reais. Aí ele falou assim, ah, pode usar uma barra, dá pra botar em tudo. Eu falei assim, não. Eu quero um em cada porta. Então, assim... Mas, enfim. Ficou maravilhoso. Eu amei. Eu não sou muito fã daquele tradicional de alumínio, que todo mundo usa. Esse também é de alumínio, porque tem muita maridia, né? Moriria é uma estraia. Mas... É um design meio diferente. Então, bora lá. Eu liguei a luz aqui, porque já tá escurecendo. Eu pretendia gravar esse vídeo de dia, né? Só que já são 4 e meia. Ele terminou só agora. E eu não quero esperar até amanhã. Aqui eu... Tá vendo? As medidas que eu precisava. Eu botei aqui. Perguntei quanto de espaço eu teria. E coloquei aqui. Então, vamos começar. E aí E aí E aí E aí E aí Gente, acabei de chegar só no clube. Sério É porque Eu queria comprar uma divisória de talheres pra cozinha. Só que eu não sabia se ia caber, porque eu não tinha somente na cabeta. Aí, hoje, eu cheguei pro marceneiro e vi que por causa de 1cm não ia dar. Aí eu falei assim Não, compra que eu diminuo pra você. E aí eu tava com muito medo de acabar, porque ela... Se ele diminuir assim, assim ela vai ficar perfeitinha. E vai combinar muito com a cozinha aqui. Então, eu queria ir lá hoje, porque eu fiquei com medo de acabar e eles não reporrem, porque às vezes acaba e as coisas eles não compram mais. E outra coisa que eu queria... Cabides. Esse cabide é infantil pra colocar aqui nas calças. Eu vou usar esses cabides pra ficar mais bonitinho. E melhor, porque você coloca só um cabide por outro lugar. Aqui tem 20 cabides cada, porque são 40. Aí, vamos lá. E eu falei com o Beto, eu falei, eu queria ir lá, porque a gente já foi essa semana. Aí ele perguntou, vamos lá agora. E aí, então tá bom. Então partiu. Gente, a dica é colocar sempre o corte pra dentro. E essa parte aqui pra fora, porque fica tudo retinho, igual. E aí E aí E aí E aí Gente, então é o seguinte Eu tinha essas duas bandejas Essa aqui ficava perto do meu marido Primeiro ficava só os meus Só que acabou que foi ficando pequeno E aí eu deixei só os dele aqui E o meu ficava numa prateleira assim, não é normal Tem uma de velho aqui Aí essa aqui ficava bastante no café Espelhada Eu vou botar os meus nessa daqui E os dele nessa Os meus vão estar aqui que eu sou mais baixo E o dele aqui Aí eu vou limpar aqui esses bandejas que estão bem empeuradas E colocar a nossa perfumada aqui Porque perfume é bom ficar em um lugar fechado E sem luz Porque falam que o ideal é guardar na caixinha Então já que eu não gosto de sair dos postos Eu deixo os postos no armário Então já que eu não gosto de sair dos postos Oi gente Faz mais ou menos uns 10 dias Daquela outra parte do vídeo Só que vocês estão assistindo no mesmo dia Mas chegou a cômoda hoje E eu vou terminar de montar aqui E mostrar pra vocês Vamos lá Eu não sei como é que vai ficar Essa cômoda tem 10 gavetas A princípio 5 minhas e 5 do meu marido A cômoda está tipo uma ilha No meio da sala Na sala do quarto E vamos lá Por essa eu não estava preparada Não cabe O meu organizador Agora eu realmente fiquei meio assim Sem saber o que fazer Porque eu sempre usei esses organizadores E não cabe nessa gaveta Vai ficar batendo Eu acho que eu vou ter que botar por enquanto Até comprar outros Porque não dá pra ficar sem Eu estou colocando o biquíni pra lá E tudo de praia Não é pra cá E aqui eu vou deixar a academia Aí eu vou ver A princípio vai ficar roupa de cabine aqui E aqui roupa de ficar em casa Se sobrar uma gaveta do meu marido Eu coloco Pra ir aqui Mas eu não sei se vai sobrar Então se não sobrar eu boto numa caixa Ou eu troco Porque eu nem tenho feito exercício Vamos ver Aqui pijamas É porque eu realmente nem sei onde estão as outras roupas Aqui ficou roupa de ficar em casa Eu não tenho muita Porque eu gosto de ficar de pijama em casa E aqui roupa de academia Eu acho que eu vou colocar meus biquínis aqui nessa última Gente, então vou mostrar aqui como que ficou a organização Aqui eu já mostrei, né? Meu marido arrumou aqui Eu não faço nem ideia É, é, do jeito dele Aqui, não sei se vocês interessam em ver Mas aqui são as roupas dele Aí ficaram aqui, né? As roupas sociais Roupa de trabalho e tal E aqui ficou a sapateira dele Aí Nessa parte aqui Ficaram as calças e bermudas E aqui as blusas Aí ali em cima ficou Coxa e adredom Aqui Ficou compartilhada De nós dois Embaixo meus casacos Falta mais casacos ainda também Vestido longo E os casacos dele E lá em cima tem caixa Aqui Ficaram As minhas Bolsas e sapatos Ai, sério, eu amei essa parte Ficou lindo Aqui ficaram minhas saias Calças E shorts E aqui as minhas blusas Lá em cima ficaram as toalhas E aquele adredom grosso E nesta última parte Ficou minha pantufa Isso aqui é roupa de frio Mas eu passei lá pra cima Que é cascó Essas coisas que eu nunca uso No Rio de Janeiro Pantufa aqui Os meus perfumes Os perfumes de Beto E Tapetinho de banheiro Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Organizando aqui o meu armário Inclusive, assim, vão me ver três vezes Com três vídeos diferentes Com a mesma blusa Porque Hoje eu tirei o dia pra terminar De finalizar esse vídeo Que o organizando na hora Já cozinha Que ficou ótimo Inclusive E também O da reforma da Lohander E pro clodovante Já saiu aqui no canal Então Não esquece de se inscrever aqui no canal Porque em breve vai ter tudo pelo quarto Eu acredito que nesse mês mesmo O quarto já vai estar pronto E eu tô muito animada Porque eu acho que já tá ficando Então é isso Aproveita e me segue lá no Instagram Que eu sempre dou spoilers lá E é isso Até o próximo vídeo